Bom, hoje estamos aqui com o Lúcio Frazele. Lúcio é um grande parceiro da Bioflora, é um cara que a gente admira muito, gosta muito e é um cara que sem dúvida, sem sombra de dúvidas, abriu muitas portas para a Bioflora. No entanto, Lúcio, primeiramente quero te agradecer por tudo que você fez pela Bioflora e eu queria saber de você o que você acha do trabalho feito para a Bioflora. No seu ponto de vista, aonde ajuda, em que aspecto isso é bom para o produtor de cama? Bom, Fernando, primeiramente, eu acredito que de cabeça eu não vou lembrar agora, mas eu acredito que a gente já tenha um trabalho junto com a Bioflora, acho que uns 4, 5 anos já, tranquilamente. 5 anos. Qual que é o grande diferencial? O grande diferencial é que você consegue levar para o cliente, que no caso é um parceiro seu, uma segurança. você entendeu? Você inovou no controle de pragas, que é o foco que a gente trabalha junto aos clientes nossos, uma metodologia diferente que eu não encontro em nenhuma empresa. empresa, que é o que? Que é vender resultado. Então, quer dizer, você vende e garante um resultado. Você é um laboratório, uma consultoria e um prestador de serviço junto. Num pacote só, você junta tudo isso aí e vende resultado para o cliente. E o cliente consegue visualizar e esse resultado traz custo-benefício para ele. Então, o cliente vira um parceiro seu e o que a gente vê é que todos os clientes que a gente tem em comum têm essa segurança. Então, a hora que senta com você para renovar um contrato, igual a gente até fez hoje uma reunião com um cliente nosso, é para acertar números, não é para discutir sobre o serviço. O serviço não tem o que falar. Muito bom, muito bom ouvir isso porque realmente é isso que a gente quer. A gente tem a seguinte linha de raciocínio. A gente nunca vende o que a gente não compraria. Portanto, se eu estou vendendo alguma coisa para você, é que eu já comprei essa ideia muito antes de eu vender. Então, é isso. Lúcio, muito obrigado e é um prazer trabalhar com você. É nosso também. Lúcio, muito obrigado e é um prazer trabalhar com você. Obrigado.